Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o DJ Ives, que ele ficou surpreso logo após ele ser solto com a repercussão de seu caso Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Gustavo Lima, onde o cantor tomou um baita de um susto em seu show Vem entender o caso, mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, nesse meu dia o conteúdo, eu gostaria de falar uma coisa aqui pra vocês É que eu tô fazendo alguns tratamentos, que eu tô sofrendo alguns problemas de saúde Inclusive meus lábios aqui tá um pouco inchados E antes de algumas pessoas virem aqui nos comentários, me criticar, falar algumas coisas Eu tô logo adiantando pra vocês Inclusive alguns vídeos anteriores que eu trouxe aqui no canal, eu não me mostrei muito devido a isso Mas isso é hoje, ah, importante mesmo a notícia Que foda-se os haters Mas enfim rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o DJ Ives Onde ele vem ficando surpreso com a repercussão do seu caso Como vocês sabem, ele ficou quase 4 meses aí preso Acusado de agredir sua ex-esposa Pamela Holanda Que sem sombra de dúvidas foi um dos casos que mais repercutiu no Brasil Tanto nas redes sociais como na imprensa, digamos que televisão, rádio Digo assim, todos os meios de comunicação E após o DJ Ives ser solto aí Algumas pessoas achavam que ele iria ser 100% cancelado Aquelas pessoas que, digamos que já não gostavam do cantor Quando ele estava aí no auge dos auge Logo ali quando ele estourou Estavam torcendo justamente pra isso acontecer Porém, logo após o DJ Ives ser solto As coisas vêm acontecendo totalmente diferente Como vocês vêm acompanhando aqui o canal Emerson Easley Uma das primeiras surpresas assim das pessoas Foi quando o DJ Ives foi preso O chão de avião foi lá, parou de lhe seguir E emitiu aquela nota lá falando que o DJ estava fora da vibe, etc E aí logo após quando o DJ saiu O chão de voltou a seguir E as pessoas ficaram bastante surpresas Daí veio outra grande surpresa nesse caso Que foi quando o Wesley Safadão Resolveu colocar aí a música de DJ Ives Em seu repertório para gravar No alba aí que ele vai fazer no WS Um board que acontece no seu cruzeiro em alto mar Sem sombra de dúvidas Essa aí foi uma das grandes surpresas E eu vim acompanhando algumas manchetes Alguns sites onde algumas pessoas Vêm criticando o Wesley Safadão por isso Só que o cara nada a ver uma coisa com a outra E assim rapaziada, DJ Ives Praticamente, claro, o caso aconteceu Repudiando tudo aquilo Porém, como eu sempre falei Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance E até o próprio DJ Ives Ele deixou uns stories lá no seu Instagram Falando sobre isso, cara Que ele ficou tipo que assim É algo que vem acontecendo inexplicável em sua vida As pessoas lhe dando essa segunda chance Eu vou mostrar aqui uns stories dele Onde aparecem alguns fãs perto dele Para tirar algumas fotos e tal E posteriormente eu vou mostrar os stories Que ele deixou também Agradecendo ao seu público pela segunda chance Vejam É comiço, é comiço E aí Estarão Estarão de novo, viu Deus na frente Bora Eu fiquei com medo, macho Bora Bora As vezes quando consigo sair de casa Estou me sentindo tão feliz Enxergo as pessoas realmente Me dando uma segunda chance É tão de Deus Que chega a ser inexplicável Verdadeiramente E simplesmente obrigado Por todo o carinho e respeito Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives agradecendo As pessoas que estão Lhe apoiando nesse exato momento Até porque eu acho que ele precisa Muito de apoio E é aquilo, velho Algumas pessoas Meio que falaram aqui Porque chão de avião É um traíra Só que, velho Traíra É algo que a gente Não podemos falar nada Tipo, chão de avião Vacilou É claro Vacilou Porém, velho Eu acho que É complicado essa situação O que eu quero passar Para vocês é que Querendo ou não DJ Ives Ele precisa de apoio Dos artistas Nesse exato momento Porque eu acho que Sozinho Ninguém consegue nada É aquilo, velho É com Você tem que Está do lado das pessoas Mas com o olho aberto E o outro olho fechado Eu acho que você não deve Bloquear todas A Todos os Cantores do meio Artístico Que lhe traiu Porém, você tem que Ficar com o olho aberto O outro olho fechado Tem que trabalhar Tudo aquilo Em cima do profissionalismo Até porque Não só com DJ Ives E chão de avião Mas como nós sabemos Tem diversos casos aí Que as pessoas só trabalham Em cima do profissionalismo Amizade à parte Profissionalismo Dentro Por exemplo Você trabalha em uma empresa Você trabalha ali Mas você nem com o patrão lá Você conversa Então assim É muito complicado Essa situação Mas a DJ Ives aí Eu acredito que Quando ele lançar essa música Como assim Vai ser uma sensação Vai ser um divisor de águas Na sua vida Sem sombra de dúvidas Eu, Emerson Weasley Acredito que essa música Vai estourar Pode ter certeza Que daqui a um mês Dois meses Ou três meses Quando a música for lançada Eu vou estar trazendo Um vídeo para você Falando sobre essa música Que a música estourou Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que é que vocês Vem achando aí de DJ Ives Posteriormente Eu vou trazer mais um vídeo E explicar Explicativo sobre esse tema A outra notícia Envolvendo o Gustavo Lima É que eles estavam fazendo um show E um fã Subiu no palco E do nada Abraçou ele por trás E assim Ele tomou um baita De um susto E foi um dos vídeos Que repercutiu bastante Nas redes sociais Vejam Música 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 Pois é rapaziada Como vocês viram Gustavo Lima Tomando um baita susto Isso é muito complicado Acho que Você é doido Claro Gustavo Lima Como vocês sabem Ele é um cara bastante humilde Nessa questão aí Que a galera sobe no palco Ele não liga Só que O cara acho que pegou meio Ficou meio que forçado Aquilo ali Você é doido Eu acho que Eu acho que Eu acho que não seria necessário O cara chegar daquela maneira Mas quem somos nós Pra julgar Se o artista não falou nada Até porque Ninguém vai falar Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam Desse cara que chegou Por trás de Gustavo Lima Abraçando com força Qual a sua opinião Deixa aqui embaixo Comentários Pois é gente Esse foi os dois assuntos De hoje falando pra vocês Muitíssimo obrigado Você nos assistiu até aqui Eu espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto E não se esqueça de assistir os vídeos Que tá aparecendo aqui Porque são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais